Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invadir toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer a eternidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover e quase estranha com todos os lados E nesse temporal deve sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai crescer por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai crescer por esse poder E já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso provão Nesse lado tem poder Nesse lado tem vitória Ali no meio tem irmãos Sendo batizado e dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste e cai Pelo santo nome de Jesus A chuva diferente agora está inundando Essa igreja Tem coral de bênção e poder O calor tamborioso está queimando o pecado Destruindo tudo que aflige você E nem dos graus de puro Tô usando o poder E fazer a enfermidade desaparecer E fazer um inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão de Deus que se vai te ver Vai chover em Guadalhães Tô com todos os lados E nesse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Até o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai crescer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai crescer Por esse poder Já começa a acontecer Embaixo dessa chuva pode acontecer Agora pro palpate palco Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com as bênção nas mãos Tendo milhares de anjos Vindo no imenso provão Nesse lado tem poder Nesse lado tem vitória Ali na frente tem irmãos Sendo batizado e dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai pelo santo nome de Jesus Aurore Ali no meio o fogo cai sei no meio o fogo cai Aqui ficou ok